E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jensen, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui uma reação, um react, porque saiu aí o novo trailer de Shazam! Shazam 2, Fura dos Deuses que chega pra gente aí, logo menos, se eu não me engano, começo de março ou no meio de março, por ali, tá ligado? A gente vai ver aqui a data certinho, quando o trailer acabar, então vamos reagir juntos, já se inscreva no canal, já deixa o like pra gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Tô com a minha caminhoncetinha aqui, ó, do primeiro Shazam, tá ligado? Então já se inscreve, deixa o like daquele jeitão. E se puder, se torna um padrinho ou um membro aqui na plataforma do YouTube, beleza? Dá uma olhadinha na descrição. Bora lá, paragem relation, e em 3, 2, 1, 1. Ok. Alright. We are at war. We will annihilate everything. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. Holy shit. Ai. A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. Shazam! From then everybody got superpowers. Alright, here's the situation. The daughters of Atlas are coming to hunt us. The children stole the power of the gods. You ripped it from our father's core. Ok, I feel like maybe I should be writing all this down. Yes. Powers, child. Your world will not survive this. We will not take the power of the children. Come get them. Hey, Khaleesi! Khaleesi. Khaleesi. Alright. We have one job to do. Save the world. Finley. Stop. Frye! I don't know how we fight powers like this. I can't do this. Take my powers back. You came to me so you can take them back, right? I spent millennia. Searching for a worthy champion. You know exactly what must be done. Woohoohoo! What are you doing now? I have to do this. We end this now. Yeah, we do. We do. We started from the bottom now we're here. We started from the bottom now the whole team here. We're done! We're done! We are done! We started from the bottom now we're here. 16 de março. Eu acho que eu tô gritando aqui. Porque tá alto pra caceta. Caralho Muito bom Muito bom, muito, muito bom Você tá de sacanagem, mano Cara, que legal, né? O primeiro trailer teve bastante Hip Hop e coisas do tipo, esse aqui também, né? A primeira música foi do Emerson Inclusive, tá ligado? Deixa eu só fazer uma paradinha aqui A gente vai assistir de novo Olha só, nós aí de novo no rolê Vamos lá, tá ligado? Cara, gostei demais, agora eu vou dar uma pausada Nos momentos aí, muito chave isso Tá ligado? Só pra ver se Se é uma coisa que interessa a gente E que maneiro ver essas duas juntas, né? Num filme da DC, assim, é legal, eu acho Nós vamos annihilarar tudo Os campeões desse raio Não podem fazer nada para nos impedir Você está muito menacinho Eu só quero que você conheça isso E só pra deixar claro Que tom épico desse trailer, hein? Assim, já gostei Só pra... Só pra... Você arrancou do âmago do nosso pai Atlas é um dos nomes da palavra Shazam, né? Cool Ok, eu acho que talvez eu deveria estar Rirando tudo isso É o que foi a palavra, filho O seu mundo não vai sobreviver Você quer esses poderes? Venha, pegá-los! Ei, Khaleesi! Muito bom, eu vou usar a Khaleesi como referência Tem referência para os Furiosos no primeiro trailer também Quem é essa mina, mano? Ele não consegue fazer isso, né? Ah, pega meus poderes de volta Cara, é interessante, né? Ele não sente capaz de fazer o trabalho Porque o trabalho é acima dele E aí ele fala para o mago pegar os poderes de volta, né, cara? Onde é aquilo? Pera aí Onde é isso? Será da onde as deusas vêm? Onde elas moram, né? As filhas do Atlas? Tá com cara de ser coisa de Olímpia Essas coisas, né? Ou eu tô viajando Na parte eu arrepiei demais, cara Que é o Shazam no Compton Age, assim, sabe? Crescendo e falando Mano, você é o herói do bagulho, tá ligado? Não adianta você querer renegar esses poderes agora Mas você é o cara Você é o escolhido do rolê Ó, ele pegando tipo o raio ali, ó Ou pegando ou criando raio Muito foda Muito foda Esse uniforme dele, tipo, todo chamuscado Todo preto, né? Parece até um pouco do... Desse momento ali O do Black Adam Pera aí, quem é essa pessoa que ele tá empurrando aqui? Deve ser uma das filhas do Atlas Eu acho que é uma delas Não dá pra ver muito, velho Esse uppercut dele desviando O uppercut ia ser, tipo, gancho assim Ele, pô, desviando Pegando impulso e dando aquele... Nossa senhora Foi massa, hein? Esse foi massa Muito maneiro Gostei demais aí do trailer, cara De verdade Trailerzão Deu uma empolgada Sim, o Market Shazam A gente sabe que quase não tava tendo marketing Não tava tendo muita divulgação Esse trailer aí empolgou Faltou dois meses pro filme Tá ligado? Assim, ah, Douglas Por que que eu vou ver esse filme? Esse vai rebutar tudo Cara, porque parece divertido pra caralho Só por isso Tá ligado? Se tivermos mais Shazam pra frente Seria interessante Até porque eu gostei muito desse trailer Espero que isso me seja bacana O primeiro foi um ótimo filme, assim Divertidão Tá ligado? E esse aqui parece mais épico Tô bem ansioso pra ver agora De verdade, me diz aí O que você achou do trailer? O que você achou da minha reação? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários E fala pra mim Qual o próximo que eu devo trazer aqui no canal? Reações trailer? Crítica? Eu tô preparando algumas aí Dá uma olhadinha Se inscreve no canal Se você não tá inscrito ou inscrita, beleza? A gente se vê no próximo vídeo Valeu, até a próxima E tchau, tchau